Pessoal, somos KPI e sempre esqueci o segundo vídeo desta semana. Eu quero vos agradecer porque eu no último vídeo pedi 20 likes e vocês já estão com 50 likes em 12 horas. Isso é completamente brutal. Agradeço mesmo do fundo do coração. E mais uma vez digo-vos, quem não é inscrito já sabe, se inscreve, deixa o like e também pode-me seguir no Instagram que está aparecendo aí em baixo, ok? Bora lá então. Pessoal, já estamos então aqui. É só querer-vos informar de uma coisa também para continuarmos. Vamos agora só andar um bocado de skate e trap-inete. E tu dizes, porquê vamos? E é simplesmente assim, eu tenho agora um convidado comigo que vai passar o resto da semana, ou seja, mais conteúdo. E aqui o homem, Sir Pickles, Sir Pickles, os antigos sabem quem é. Pronto, ele vai ser aquele cameraman feito cobaia. Vamos andar de skate, como é que sabe andar de skate, vai-nos mostrar alguns truques, não é? O que é que sabes fazer? Sei fazer ollie, sei fazer a rotação de Kiko Flip e de o Filipe. Vai filhão, vai filhão, vai filhão, vai filhão. Vai, 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 vai. Temos aqui Hugo Peixoto, uma raça de macacos, muito vista neste habitat, que é o seu habitat natural. Como podemos ver, ele agora está aqui a fazer um dos seus desportes. E como podem ouvir o som dele? Som! Exatamente. Este é o som que ele faz, quando está a tentar acasalabar com uma cria. Aí vem, e como podem ver, esta espécie não se cansa muito ao fazer estes desportes. Uma espécie muito adorada pelos seres humanos. E é assim que é a vida no seu habitat natural. Maltinho, ele estava a dizer que não é muito bom. Pronto, já viram agora as filmagens, ele comentou mesmo bem. Agora vai mostrar alguns truques que sabe, ok? Quanto quiseres. Força. Agora quem for grande a praia em esquerda vai dizer, Opa, todas é eu, mas não está a fazer nada do jeito. Opa, deixem o homem ser... Homem. Tenta aqui, vai ser. Isto vai ter que ser bué e dissens é para mim. Olha, como é que chama aquela música? Que é... Isto vai parecer um branco e branco, provavelmente, se não o que eu não... Não sabes. Mas não sabes, é tipo... É tipo... A sério? Meu Deus. Vem, vem. Primeiro que acertou. Agora um pove diferente. Eu gravei, eu gravei, tenho o título, já tenho o título, já tenho o título, vamos. Ai, mas agora sim estás bem. Já tenho o título. Estás bem, de certeza? Sim. Estar, já que ia ser feito. Vai, Miguel, prova aí a salsichinha, já. Cuidado, saquenho. Que tal? Muito bom. Seguiu, está? Sim, agora já estão aqui as carnes a ser feitas. Por isso, já está pronto. Maltinha, estamos a ir para a marina. Maltinha, não acham que está solo, maltinha. Eu acho que está solo, por isso é um momento bom para se levar os óculos. Não acham, maltinha. Eu acho. Maltinha, não acham que está. Não acham que está. Não, não. Música Bom jantar, corre, corre galera, ainda nos viam galera, maltinha já estamos aqui na marina, estamos aqui com o Serpicles, Serpicles da Seatriz, qual é que eu tenho novo nome agora para o meu canal? O Joquinha, o Joquinha, malta estamos aqui com o Joquinha, o Joquinha vai-nos mostrar aqui a marina, maltinha como eu estava a dizer agora, o Joquinha, o Joquinha da Seatriz, vai mostrar aqui a parte frontal da marina, ok? Tipo, a parte frontal, tipo, ele agora até está a ver, olha, Jesus, é muita coisa, isto é tipo a pior parte da marina, ok? Que é só os barcos, pior parte, mas mais cara, óbvio. Vai Joquinha, Joca, Joca, corre Joca, ui, ui Joca, ui Joca, cuidado Joca, maltinha, olhem aí, ele estive ali, estive ali, marina, Vila Moura, sabes que é que rima com Vila Moura? Nuno Moura, Nuno Moura, Nuno Moura, maltinha estão aí os barcos todos, e esta aqui já conseguem ver, tem tipo, belos ali para a frente, e aquilo é tudo a marina, ok? Aquilo é que é a marina, não é? Joquinha, ela, Joquinha. Teste sempre aqui o meu puto gatinho, não é meu puto gatinho, oh, meu puto gatinho, eu nem tinha visto, Joquinha, meu puto gatinho, dois putos gatinhos, meus putos gatinhos, meus putos gatinhos, como é que vocês estão, mano? Eles só estão a chilar, nós estamos à frente, eles só estão a chilar. Momento em que Hugo perdeu todo o dinheiro. Maltinha, gravar sem ninguém perceber agora na loja, loja se fiz este vídeo, não me processos, obrigado. Maltinha, como vocês viram, não deu para gravar na loja, eu disse que ia tentar gravar, mas não deu. Qualquer das formas, vou vos só mostrar antes de terminar o vídeo, o que é que nós compramos. O meu primo comprou aqui um coar, um bigode, ganacena. Vamos dizer que não está fixe, eu comprei aqui um dragão, tipo, também gostei boi, achei boi giro. E ele pronto, agora é, ele agora vai estar sempre a fazer essa piada, que é tipo, por o bigode no bigode, pronto. E, maltinha, e é só isto, ok? Agora nós até vamos terminar o vídeo, espero que tenham gostado, eu acho que este vídeo teve muito mais conteúdo. Eu pelo menos gostei muito mais de como ficou, espero que vocês tenham gostado. E pronto, como eu estava a dizer, então vamos terminar o vlog. Vamos tentar bater uns 20 likes também neste, amanhã também já vou gravar outro com eles. Vai ter agora muito mais conteúdo, não é? Ele vai me dar conteúdo. E ele está bem, ok. E não se preocupem, eu naquela altura estava só a brincar, não é? Já tem título, não é? Estava a brincar, pronto. E ele agora vai estar só a fazer isto com o bigode. Como é que faz? É isto, maltinha. Olha, maltinha. Diga aí nos comentários, para eu ver se aquele nem está a ouvir. Diga nos comentários, coisas para lhe fazer à noite. Para fazerem tralagens, ok? Pegadinha, pegadinha no YouTube. Diga-me, diga-me, ok? É que ele nem está aqui ao lado, ok? Ele não entrar. Mas digam-me cenas nos comentários. Digam-me cenas nos comentários ou no Instagram, já sabem qual é? Digam-me cenas no Instagram para lhe fazer, ok? Vai, maltinha. Vou passar. Eu vou dormir. Já sabem, sigam também o homem no Instagram, vai estar aí a aparecer também na tela. Yeah, já está, maltinha.